Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa nona aula aí da série de controles para a Bolsa de Valores onde a gente está aprendendo a construir uma planilha que vai deixar um resuminho que nem esse daqui que está atrás de mim com gráficozinho de lucro, prejuízo, gráfico com distribuição dos ativos, tabelinha ali também, tem tudo aqui nessa planilha se você está acompanhando a série você sabe disso, se você não está acompanhando a série, lembra que aqui na descrição vai estar lá baixar a série de controles para a Bolsa de Valores, você vai ter acesso a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 essa aula aqui também vai estar tudo lá com todos os arquivos disponíveis, então você pode acompanhar do zero tudo que a gente fez para chegar até aqui, lembra também que na descrição tem a planilha da aula de hoje que é a aula 9, vai ter lá a planilha da aula 9 também, antes da gente começar o conteúdo que a gente vai começar a construir exatamente, cadê meu mouse? Achei meu mouse, essa tabela daqui com ativo, quantidade, a nossa tabela do resumo a gente vai começar a construir no nosso controle que a gente está fazendo do zero nessa aula de hoje antes da gente começar isso, deixe seu like aqui no vídeo, você sabe que ajuda bastante a gente se inscreve no canal, clica no sininho e me deixe um comentário aí do que você está achando da série o que você sabe que não pode faltar e o que você está querendo ver aí nessa série até o final dela que você sabe que tem bastante coisa por vir ainda, faz tudo isso aí e bora começar o conteúdo da aula de hoje show de bola, vou abrir aqui a planilha da aula 9, que é justamente a planilha que a gente terminou a aula 8 que a gente viu como a gente pega da aba notas e joga aqui na aba movimentações então a gente conseguiu criar essas duas planilhas e eu mostrei para vocês que dá bastante trabalho fazer isso na mão o conceito não é algo muito difícil, foi exatamente aquilo que a gente tinha feito lá na aula 2 e na aula 3 que a gente reproduziu aqui, só que fazer isso manualmente não é legal, dá bastante trabalho e demora então o que eu falei, qual vai ser a nossa solução? A gente vai precisar do VBA para ajudar tudo isso só que eu já comentei com vocês como é que vai ser a estrutura da série no começo a gente falou um pouquinho sobre conceito de investimento agora a gente está na parte de Excel, ou seja, fazendo todas as estruturas, construindo a nossa planilha e depois a gente vai entrar no VBA para deixar tudo que a gente viu que dá trabalho de fazer na mão automático então a gente vai conseguir fazer isso daí, mas vamos aos poucos seguindo aí a estrutura da nossa série perfeito, qual que é a parte que a gente vai ver na aula de hoje, lembrando que a gente está na parte de Excel a gente vai criar nossa aba resumo, então eu quero ter, eu sei que aqui eu tenho todos os meus aportes todo o resultado, o que eu comprei de ação, o que eu comprei de ETF, de fundo imobiliário, quanto eu vendi, sei lá o que tudo mais, só que eu quero ter isso de uma tabela e eu quero ter isso também em uma forma gráfica que é uma forma muito fácil de visualizar, que aí eu vou ter aquele gráficozinho de lucro e de prejuízo e também vou ter o gráfico de distribuição para a gente ter esses dois gráficos, a gente precisa de uma tabela, que é onde a gente vai ter essas informações então vamos começar a criar isso daí, e essa tabela nada mais vai ser do que um resumo dessa nossa aba de movimentações então vamos lá, clico aqui na aba, é para criar uma outra aba, duplo clique, resumo, perfeito e agora vamos pensar o que a gente precisa para a gente chegar nesse resultado final só que lembra, essa daqui é a planilha que vocês estão vendo, mas não necessariamente é tudo que tem nessa aba o que eu estou falando isso? Repara, vou clicar na quininha, vou clicar aqui, botão direito em uma coluna e vou colocar reexibir, por que eu fiz isso? Porque tem muita coluna oculta porque são colunas que servem só de forma auxiliar para a gente, a gente não precisa ficar vendo elas por isso que eu ocultei elas, mas elas são muito importantes para a construção da tabela e para a construção dos gráficos também que a gente tem aqui vamos ver como é que a gente tem, o que a gente tem nessas colunas primeira tabelinha que a gente tem, essa tabela inteira estava oculta então aqui tem bastante informação interessante, vamos ver quais são essas informações ativo, tipo, quantidade, valor investido, vamos ver então ativo, tipo, quantidade, valor investido essa tabelinha, já vou te dar o propósito dela, calma aí, deixa eu dar um zoomzinho aqui 1, 2, 3, 4, que aí fica melhor para vocês verem depois se a gente precisar tirar o zoom para visualizar melhor, a gente tira show, para que serve essa tabelinha auxiliar aqui que vocês não estavam vendo que é essa tabelinha aqui quando ela estiver pronta ela vai me mostrar quais são os ativos que eu tenho uma posição atualmente como assim Diego? Repara só, essa tabelinha está me dizendo que NTQ3 é uma ação e eu tenho 209 unidades desse ativo e eu paguei por essas 209 unidades 8.295,76 por outro lado, BBDC4 foi um ativo que eu já tive na minha carteira mas eu não tenho ele agora, como é que eu sei que eu não tenho ele agora? porque a quantidade dele hoje é de 0 e o valor investido nele, se eu tenho 0 unidades eu tenho 0 de valor investido também, essas duas colunas tem que fazer sentido então perfeito, essa tabela vai me dizer quais são os ativos que eu tenho na minha carteira atualmente então ela não vai me dizer o que eu já fiz, quais são as operações que eu já abri, já fechei isso se eu quiser ver, eu consigo muito bem, vir aqui em movimentações, vir aqui em tipo mudar para resultado, resultado, cadê resultado? a ação, resultado FII, perfeito, está aqui, todas as operações de venda eu consigo ver qual foi o lucro que eu tive, qual foi o prejuízo que eu tive na venda e por aí vai mas não é isso que eu quero ver, essa minha aba resumo me mostra como está a minha carteira hoje ou seja, se eu vender Locamérica 3 hoje, o meu lucro é de 4.647,14 se eu vender por outro lado, ITSA4, o prejuízo é de 118,57 então isso daqui me dá, é uma foto de como está a sua carteira hoje aqui tem o valor que você pagou, tem quanto a ação está valendo hoje e aí qual é essa variação, tanto em valores absolutos quanto em valor percentual tem tudo aqui show de bola! então vamos começar a construir essa tabelinha com as formulazinhas que a gente tem e aqui já aquele disclaimer bem grande como vocês já viram, logo lá na primeira aula, as fórmulas que eu utilizei são do Office 365 Diego, por que você usou a fórmula do Office 365? tem muita gente que tem o Excel que não é do Office 365 e por aí vai porque essas fórmulas foram criadas para deixar tudo muito mais leve e muito mais eficiente então se você pode usar essas fórmulas, não faz muito sentido você não usar por que? para a gente obter o mesmo resultado que essas fórmulas tem sem usar as fórmulas novas, a gente vai ter uma planilha muito, mas muito mais pesada e dá um trabalho muito maior para construir essas fórmulas então eu particularmente optei por utilizar as fórmulas do Office 365 mesmo sabendo que muita gente não conseguiria utilizar mas por isso que a gente está fazendo a série também que eu vou te mostrar qual é a ideia por trás da planilha e mesmo sem você ter essas fórmulas, você vai conseguir construir porque existem outras fórmulas que fazem a mesma coisa só de forma não tão automática, de forma muito mais lenta e também mais pesada para a sua planilha que não é algo legal de ter, principalmente quando você tiver muitas movimentações por isso que eu optei pelas fórmulas do Office 365 dito tudo isso, eu vou mostrar para vocês formas alternativas de fazer mas de novo, o foco é em mostrar como a planilha funciona com essas fórmulas mas eu vou dar uma dica ou outra de como vocês poderiam fazer sem ser com as fórmulas do Office 365 também então vamos lá primeiro, vamos preencher essa tabelinha ativo como é que eu preenchi essa paradinha aqui de ativo? eu fiz o seguinte eu quis que aparecessem todos os ativos que já apareceram na minha aba notas então eu peguei tudo isso daqui coluna I eu desconsiderei o cabeçalho então foi coluna I sem considerar o cabeçalho eu quero saber quais são os ativos que apareciam aqui e quero que eles apareçam uma única vez então é como se eu selecionasse isso aqui CTRL C vem aqui, selecionei tudo CTRL C e aí como eu falei, eu não quero selecionar o cabeçalho então seleciona tudo CTRL e aí clica no cabeçalho que ele tira CTRL C vem aqui em opções opções não, desculpa resumo ALT C, V, V perfeito com essas informações que eu tenho aqui todas elas eu vou fazer o que? eu vou remover duplicatas que eu quero ter valores únicos então ó dados vem aqui em remover duplicatas que fica em cima da validação de dados clica aqui continuar com a seleção atual porque eu quero selecionar só essa daqui mesmo que eu estou selecionado agora remover duplicatas e é só a gente vir aqui ó e dar um ok que ele vai pegar tudo que está duplicado e vai tirar vai me deixar uma única vez cada ativo ó ok perfeito dois valores duplicados encontrados removidos três exclusivos restantes perfeito ok duplo clique tá lá dessa forma eu peguei sem ter Office 365 todos os ativos únicos que eu tive ali na minha nota independente de eu ter uma posição neles hoje ou não isso a gente vai ver depois mas eu já negociei esses três ativos porque eles estão aqui na minha aba nota perfeito agora como é que a gente faria isso se a gente tivesse Office 365 repara vou abrir uma coluna e vou colocar aqui ó ativo como é que eu abri a coluna selecionei ctrl mais e aí ele abriu a sua coluna ou ctrl shift mais perfeito aqui eu vou usar o Office 365 pra você ver como é muito mais eficiente igual único é uma fórmula nova e tem o acento agudo ali único vem aqui na aba notas e a gente seleciona a nossa coluna ticker da tabela notas então repara como é que ele se refere aqui em cima lá na barra de fórmulas tabela notas nome da tabela e entre colchete a coluna que eu quero selecionar tá lá ticker ele vai selecionar todas as informações da coluna ticker da aba tabela notas e a fórmula única o que ela faz exatamente o que a gente fez pra remover duplicatas ó dei um enter repara lá sanepar eduque cache 3 agora viu como é muito mais rápido a gente usar essa forma e uma outra coisa se eu atualizar aqui a aba nota se eu colocar um novo ativo essa é a minha primeira forma eu teria que vir aqui e incluir esse ativo manualmente com a fórmula único ele faz tudo isso sozinho de novo mais um motivo por eu ter usado todas as fórmulas do Office 365 por exemplo vem aqui na aba notas vou colocar um outro ativo ITSA4 dei um enter vou aparecer lá na aba opção é resumo repara a da fórmula único incluiu ITSA4 essa daqui eu teria que vir manualmente eu poderia fazer ou ITSA4 ou eu venho aqui seleciono todas elas ctrl c alt c vv dados é opa texto pra colunas não remover duplicatas continuar remover remover ok então de qualquer forma não é algo eficiente é demora mais fazer então mais um ponto positivo aí pro Office 365 vou clicar tirar a coluna mas vocês já viram quais são as duas formas de fazer então tirei aqui a coluna que a gente tinha sem a fórmula única perfeito aqui então eu tenho todos os ativos que eu já negociei e aqui eu tenho que tirar isso daqui vamos lá tem que tirar show porque eu não negociei e tá lá ele já atualiza automaticamente perfeito tipo como é que eu descubro qual que é o tipo desse ativo pare e pensa comigo eu não peguei esses ativos lá da aba notas aba notas aqui na aba notas eu consigo descobrir qual que é o tipo desse ativo consegue tá aqui ó na aba notas eu tenho o ativo e do lado dele eu tenho o tipo perfeito eu posso procurar isso daqui eu posso procurar pelo ticker e retornar aqui o tipo dele show de bola dá pra fazer isso agora pare e pensa comigo se eu fosse fazer sem uma forma do Office 365 eu poderia usar o PROC V pra fazer isso? não o PROC V o que ele faz? não sei se você conhece o PROC V mas ele procura em uma coluna então eu falo pra ele procura aqui pra mim é Sanepar 4 beleza ele achou achou Sanepar 4 o que ele vai fazer? ele vai te retornar uma informação que tá à direita da informação que ele encontrou então ele poderia retornar qualquer uma das informações que estão na mesma linha de Sanepar 4 mas estão à direita agora eu te pergunto o tipo de Sanepar 4 tá à direita ou tá à esquerda? ele tá à esquerda então o PROC V não funcionaria pra isso funcionar eu teria que utilizar uma combinação de fórmulas que é índice e corresp e aí se você quiser lembra que a gente tem vídeo disso aqui no canal é só você colocar no YouTube índice corresp hashtag treinamento que você vai ver um vídeo provavelmente do João te explicando a fazer o índice corresp que aí você buscaria a Sanepar 4 e conseguiria retornar a informação que tá à esquerda e não à direita como eu não vou usar o índice corresp e vou usar uma fórmula que consegue procurar à esquerda eu vou usar a fórmula PROC X repara como é que ela fica igual PROC X opa que é basicamente PROC V só que ele é melhorado ele consegue fazer umas coisas que o PROC V não consegue então vamos lá quem que eu estou procurando? eu tô procurando pelo Sanepar 4 ponto e vírgula pesquisa matriz aonde que eu tô procurando o Sanepar 4? notas aqui ó na coluna ticker dá uma notas perfeito ponto e vírgula matriz retorno aonde que está a coluna que você quer como resposta então ó se eu encontrei Sanepar nessa coluna eu vou pegar a informação que tá como resposta na mesma linha mas qual coluna que você quer qual coluna que tá essa resposta a coluna de tipo então ó vou selecionar aqui ó matriz retorno vem aqui ó e seleciono essa colunazinha daqui ó tabela notas tipo o que que ele vai fazer? vai procurar Sanepar na coluna de pesquisa e assim que ele encontrar ele vai pegar na mesma linha a informação ali de tipo perfeito fecha o parênteses dou um enter lá tá lá ele descobriu que Sanepar é uma ação eu posso arrastar essa fórmula pra baixo que é a forma que você faria se você tivesse utilizado o índice corresp e não tivesse utilizado a fórmula único só que agora eu vou te dar uma outra novidade que é algo muito legal da fórmula único ao invés de eu criar uma fórmula e depois arrastar pra baixo e eu ter três fórmulas aqui eu posso fazer o seguinte ó vou apagar essas duas como eu quero procurar Sanepar mas depois eu quero procurar Eduk3 e depois Cast3 ou seja como eu quero procurar exatamente essa tabelinha inteira tá vendo que quando eu clico nela ela fica em azulzinho ela fica com um contorno azul como é que eu me refiro a essa tabelinha inteira dessa forma aqui ó vou clicar aqui F2 ao invés de eu escrever A2 eu falo pra ela ó eu quero procurar não só a célula A2 mas todas as células que estão na tabelinha que começa na célula A2 e isso é uma novidade do Office 365 se eu fizer o seguinte ó Hashtag repara no que ele fez ele vai pegar a tabelinha ou a matriz que começa na célula A2 e vai até o final da matriz eu não falei pra ele onde ele termina mas ele entende isso automaticamente quando eu der um Enter repara o que ele fez ele vai pegar a mesma fórmula que eu escrevi aqui pra cima e ele vai fazer essa fórmula pra cada linha então ó nessa linha ele vai procurar Sanepar nessa linha ele vai procurar Eduk nessa linha ele vai procurar Cast3 quer ver que tá certinho eu vou mudar de Eduk de Ação pra FI vou dar um Enter aqui resumo repara que ele mudou ali pra FI então ele realmente procura nessa linha pra cá nessa linha pra cá nessa linha pra cá então ao invés de eu criar ó vou voltar aqui porque Cast Eduk3 não é FI é uma Ação então Ação show de bola ele voltou aqui e vou mostrar de novo você pode então ou utilizar essa vantagem aí do Office 365 que você torna isso dinâmico e aí repara o que é muito legal se eu adicionar um novo ativo ó colocar ITSA4 ITSA4 e colocar aqui que é uma Ação repara o que vai acontecer na minha tabela ele já colocou o novo ativo e aqui eu coloquei errado o código ITSA4 eu escrevi errado e aqui ele já puxou Ação porque ele tá procurando não é a célula aqui e eu não preciso arrastar pra baixo ele tá procurando o que na verdade a matriz inteira então pra cada uma das linhas ele vai fazer essa procura de novo se você não tiver o Office 365 você vai ter que fazer o que? índice corresp pra procurar sanepar nessa colunazinha daqui e retornar a informação que tá aqui mas lembra de procurar esse videozinho e ao invés de você usar esse hashtag aqui ele não vai funcionar você vai ter que criar a fórmula aqui e arrastar a fórmula pra baixo beleza vou ajustar isso aqui dei um ctrl menos show de bola quantidade qual é a quantidade de sanepar que eu tenho hoje? muito simples eu posso vir ou na aba notas ou na aba movimentações e fazer o que? somar todas as quantidades se na coluna de descrição eu tiver o que? sanepar e na coluna de tipo eu tiver o que? ação porque sanepar é uma ação eu quero somar ou a quantidade de resultado ação? não eu quero somar a quantidade de RRF ação? não por isso que lá na aula passada eu falei o que? não faz diferença se aqui tiver número ou não nessas duas células aqui de resultado de imposto de renda que foi o que a gente deixou vazio mas é isso que eu quero fazer eu quero somar as quantidades se aqui for ação e aqui for sanepar 4 por que que eu falei ação e sanepar 4? por isso aqui ação e sanepar 4 ação e sanepar 4 então vamos fazer isso igual somar 6 qual é o intervalo que eu quero somar? movimentações quantidade tabela movimentações quantidade ponto e vírgula lembra que eu falei que eu tinha duas colunas que eu tinha que avaliar alguma coisa? a primeira coluna era essa daqui coluna descrição na coluna descrição eu não quero considerar todas elas todas as linhas dessa coluna eu só quero considerar aquelas que tiverem sanepar escrito ponto e vírgula vem resumo sanepar perfeito eu só vou considerar o que tiver na tabela descrição resumo perfeito paro por aí? não eu tenho que ponto e vírgula volto lá na aba movimentações eu tenho outra condição outra coluna que tem uma condição a coluna de tipo ponto e vírgula pode ser qualquer coisa? pode ser aporte? pode ser resultado? pode ser imposto relativo na fonte? não só pode ser uma coisa que é o que? resumo o tipo desse ativo então eu falei o seguinte quero somar a coluna de quantidade mas na coluna descrição tem que estar escrito sanepar na coluna tipo tem que estar escrito o que? ação perfeito vou dar um enter e repara lá o que ele fez eu não tenho quantidade nenhuma de sanepar a quantidade é zero aí você vai parar e pensar tá certo isso daí? você não tem absolutamente nada de sanepar? tenta lembrar o que a gente fez até agora eu não comprei 35 unidades de sanepar vou vir aqui movimentações vou até filtrar pra facilitar cliquei selecionar tudo sanepar perfeito eu comprei 35 unidades sanepar e depois eu vendi 35 unidades sanepar quanto eu tenho? zero então tá certinho aquela forma clica no filtro limpar a descrição show resumo tá certinho posso arrastar essa fórmula pra baixo e duque eu tenho zero também? tenho na aula passada a gente tinha comprado 25 e vendido 25 então perfeito cash 3 eu tenho 64? vamos checar vou chegar aqui descrição cash 3 repara 64 é a única coisa que eu tenho de cash 3 então tá certinho vou limpar esse filtro perfeito voltar aqui no resumo se você não tivesse o office 365 você teria que fazer a fórmula e arrastar pra baixo foi exatamente o que eu fiz se você tem o office 365 faz o seguinte vamos usar a mesma dica que eu te dei ali que é a tabela usar aquela matrizinha o hashtag vou apagar F2 coloca hashtag aqui que ele vai selecionar a matriz inteira coloca hashtag aqui que ele vai selecionar a matriz inteira e aqui é só a gente fazer o seguinte apaga isso daqui apaga o resumo e apaga esse resumo daqui o que ele tá me dizendo? eu quero que você pegue a célula B2 da aba resumo mas como a gente já tá na aba resumo isso daqui é desnecessário então você pode apagar dá um enter lá e tá lá direitinho exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes por quê? o que ele faz? nessa linha ele vai considerar esse ativo esse tipo nessa linha esse ativo esse tipo nessa linha esse ativo esse tipo beleza? mostrei as duas formas sem o office com o office 365 valor investido a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nessa fórmula daqui só que ao invés de somar quantidade eu vou somar a coluna de valor repare só o que a gente vai fazer eu quero somar todos os valores se aqui tiver escrito o que? ação e aqui tiver escrito o que? sanepar perfeito ah eu vou somar o resultado de sanepar? não porque aqui tá escrito resultado eu só quero ação vou somar o imposto de renda tido na fonte de sanepar? não eu só vou somar os valores investidos que aí sim a gente vai ter a posição de hoje que foi quanto a gente investiu sanepar então resumo a fórmula vai ser exatamente a mesma então a gente pode fazer o que? copiar posso vir aqui F2 selecionar a fórmula toda CTRL C posso vir aqui F2 CTRL V vamos ver se tá tudo certinho eu quero somar a coluna quantidade da tabela movimentações não isso tá errado eu quero somar a coluna o que? valor valor repara que ele me mostra aqui embaixo essa é uma das facilidades de a gente formatar como tabela então ó valor vou dar um tab ele vai somar a coluna valor da tabela movimentações show se na tabela descrição da tabela movimentações na coluna de inscrição da tabela movimentações eu tiver o que? sanepar porque eu estou na primeira linha e na coluna tipo da tabela movimentações eu tiver ação porque eu tô na primeira linha na próxima linha ele vai pegar ação eduque depois ação e cash 3 vou dar um enter repara lá valor investido no sanepar 0 faz sentido se eu tenho 0 unidades eu não tenho nada investido valor investido eduque 0 não tenho nada investido show de bola perfeito e de cash 3 valor investido eu tenho 1.662 e 59 agora pare e pensa comigo eu preciso que esse valor esteja negativo? por que que esse valor está negativo? vem aqui e repara só quando eu compro um ativo ou seja quando eu invisto nele o que acontece? esse valor sai do meu bolso então eu tirei do meu bolso e coloquei esse dinheiro nesse ativo por isso que ele fica negativo aqui ele realmente me dá o valor é em relação ao meu bolso ele me diz que se está entrando ou se está saindo aqui no valor investido da tabela resumo eu não preciso que ele fique negativo eu só quero ter um valor absoluto para a gente poder depois calcular o nosso custo médio o que eu posso fazer? vem aqui no comecinho da forma e coloca menos já falei para vocês que toda vez que a gente tiver um valor que absolutamente está certo o valor absoluto que está certo e a gente quiser mudar o sinal dele é só a gente colocar um menos aqui e dar um enter é a forma mais fácil da gente mudar isso daqui então perfeito se eu chegar aqui na outra tabela era exatamente isso que a gente já tinha o que eu tenho aqui é uma formatação um pouquinho melhor vamos fazer isso então vou chegar aqui vou selecionar tudo e vou alinhar ao centro então página inicial centralizar show valor investido a coluna de valor colou formatar como contábil lá em cima vou deixar negrito então pronto opa coloquei itálico mas vou deixar negrito perfeito e agora a gente tem a nossa tabelinha que vai servir como base para a gente criar aquela tabelona com várias análises mas muita coisa parte dessa daqui então feito isso a gente finaliza a aula de hoje e a gente já pode prosseguir isso a partir da próxima aula espero que tenha gostado tenha pegado aqui todas as análises que a gente fez entendido porque do Office 365 ao invés de usar as formas antigas mas que também é possível fazer tudo que a gente faz no Office 365 nos Excel antigos dá para fazer assim só dá um pouquinho mais de trabalho mas eu sempre vou ficar te dando essas dicas para você ver como fazer também então lembre de deixar o seu like aqui no vídeo lembre de se inscrever no canal clicar no sininho para você não perder nenhum desses vídeos super legais que a gente está colocando para você todos os dias aqui da semana e me deixe aqui nos comentários primeiro se você chegou até o final que é muito legal saber que você assistiu do começo ao fim eu fui do começo ao fim é muito legal saber que você também foi e também me diz o que você está achando da série aí até agora me diz se a sua primeira aula quantas aulas você já assistiu da série me diz isso aí que eu quero saber quero ter essa interação contigo faz tudo isso e te vejo lá na próxima aula